Música 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 Então Aplicativo controle remoto Aonde? Desligou, 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 desligou Desligou, desligou, desligou A vítima Tá lá Desliguei lá, vamos fazer a outra Tá lá Música 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 Vou des... Vou descendo aqui Música 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 Vamos tentar desligar Música 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 ah A Lei manda zoeira né? To com seu lado errado na mão Ai ai To com seu lado errado na mão Peguei o celular aqui, voltei Maldade Ainda ta desligada véi, você é louco É nice